Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitech, o canal mais exclusivo do YouTube Quando o assunto é smartphones importados, smartphones chineses, eu tava aqui doido, não tô me aguentando mais com a mão coçando Quando eu recebo uma embalagem dessa aqui, DHL, eu não consigo, cara, isso chegou ontem pra mim, eu tava aqui doido pra abrir Mas tive o unboxing do Mi 9 Lite pra fazer também, já dá pra perceber que a embalagem foi aberta pela aduana aqui, tá vendo? Essa etiqueta colada aqui, então os caras aqui gostam também, falam assim, ah, é pro Rodrigo, vamos abrir que deve ser coisa boa, né? Vamos tirar aqui essa embalagem também, só recadinho pra vocês rápido, tá gente? Tá rolando a campanha de aniversário da loja Banggood, vou deixar vários links pra vocês aqui embaixo, dos meus grupos de cupons e promoções E pra quem fizer qualquer compra durante o mês de setembro, já vai estar automaticamente concorrendo ao sorteio de 5 prêmios Que eu vou fazer ao vivo pelo meu canal aqui do YouTube no dia 6 de outubro, vou sortear pra vocês o smartphone, o smartwatch, o relógio, o smartband Não deixe participar, já é automático e é muito simples, é só fazer qualquer compra utilizando os meus links Lembrando também que até o dia 27 de setembro, todo o site, limitando lógico aos 700 dólares, parcelando em 3x sem juros no cartão de crédito brasileiro, tá certo? Como eu já pude ver aqui, ó, já tem uma fita colada, a embalagem realmente foi aberta Não fui o primeiro a prestigiar aqui o smartphone, então, tá vendo? Já todo eu rompi daqui a caixa Vamos dar uma conferida, ver se tá tudo certinho aqui Tá aqui então, pessoal, Redmi Note 8 Para os haters aí da MediaTek, esse smartphone ele traz um processador Snapdragon 665 conciliado com uma GPU da Adriano 610 Esse smartphone eu vou deixar aqui embaixo os links também pra vocês poderem comprar dele diretamente O que tiver de versão global eu vou colocar pra vocês Esse daqui é a versão chinesa, 4 de RAM com 64 E links também pra vocês participarem da rifa dele Vou colocar um valor baratinho pra todo mundo poder participar sem estresse, beleza? Uma caixa até bonita, esse azul aqui Aqui atrás você não entende nada, né? Somente 48 megapixels Snapdragon 665 4.000 mAh de bateria E só Não consigo ler o restante, não Mas achei bonito esse azul dessa caixinha Vamos abrir aqui e dar uma conferida O que nós temos aqui Cabinho USB tipo C Não é micro USB, graças a Deus E aqui o carregador que é um fast charge de 18 watts no padrão chinês E aqui o manual, a chavinha também Chavinha ejetora Certificado de garantia e manual Lembrando aqui que ele tem a gavetinha, ó Ele não é aquela gaveta híbrida, tá? É uma gavetinha que suporta tudo Suporta o cartão de memória junto com dois SIM cards Isso é muito legal Aqui nós temos a case dele Já dá pra gente ver que as câmeras têm um formato diferenciado, né? Um formato da câmera traseira E aqui a gente já vê também que o leitor de impressões digitais é na traseira também Vamos colocar esse aqui de lado E dar uma olhada no smartphone agora Vamos tirar aí do saquinho aqui Sentindo ele pesadinho, tá? Sendo bem sincero pra vocês A primeira impressão, achei bem pesado Vou até conferir o peso dele depois Vamos lá então Conferir a traseira Que coisa linda, hein? Vocês que gostam aí, hein? Fala pra mim, fala a verdade Olha que show, cara Aqui embaixo é o logo da Redmi Um degradê que começa num lilás Vai subindo pra azul Aqui termina no branco Muito bonito, cara Muito bonito E essa lateral dele toda cromada também Achei linda, cara Ele tem a traseira aqui de plástico Mas é um plástico chapado Que parece vidro, tá? É um plástico chapado Aqui você tem as câmeras com detalhes em cromado também nas bordas Aqui a logo da Redmi 48 megapixels com inteligência artificial Flash dual tone e 4 câmeras Pessoal, eu tô falando de smartphone que custa 800, 900 reais Com 4 câmeras traseiras De 48 megapixels Sensor principal Segundo sensor de 8 megapixels Que faz fotos no formato ultra wide Olha que surreal, cara Terceira câmera de 2 megapixels Que faz o fundo desfocado E a quarta câmera também de 2 megapixels Que faz a foto no formato macro Esse é o diferencial também pro Xiaomi Mi A3 O Mi A3 tem 3 câmeras E esse daqui tem a quarta câmera Que faz as fotos no formato macro Temos aqui uma bateria de 4000 mAh Com carregamento rápido Também Aqui em cima Infravermelho Muito legal Microfone redutor de ruídos Volume mais e menos E botão power Aqui nessa outra lateral Aqui embaixo Temos a entrada P2 Olha aí, galera Entrada P2 3,5mm Microfone pra chamadas Entrada USB tipo C Pra carregamento e transferência de dados E aqui o alto-falante Pra saída de som do aparelho E nessa outra lateral Somente a gavetinha Como eu já falei pra vocês Ela suporta tudo junto SIM card Cartão de memória Dois SIM cards Junto com o cartão de memória Aqui então Ele já desbloqueou o facial Vamos lá Desbloqueio por digital Peraí que eu encostei errado Snapdragon 665 Rápido Pro 665 Tá bem rápido Sendo sincero pra vocês Bem rápido E aqui o desbloqueio facial Olhou pra mim Já desbloqueia Pensa um pouquinho Mas é rápido também Pronto Tá aqui Essa é outra diferença Também do Xiaomi Mi A3 Que tem o desbloqueio Já na tela Esse aqui Eu desbloqueio atrás A posição dele Eu acho que ele tá um pouco Em cima Porque aí Você quando vai pegar o aparelho Você apoia esse teu dedo Aqui embaixo Pra dar uma sustentação Uma base no aparelho E aí quando você vai esticar o dedo Aqui ó Meu dedo tá esticado Aí ó Eu tenho que soltar O fundo aqui do aparelho Botar a mão pra cá Pra encostar aqui Com folga Entendeu? Se eu for Vamos colocar Tirar a medida aqui Tá? Tô encostando no sensor Pra botar meu dedo aqui embaixo Eu não consigo Eu botei o dedo aqui Ele já foge aqui ó Ó Agora ele tá pegando Mas eu fico com a mão forçando Eu tenho a mão grande Tá? Acho que a posição dele Poderia ser um pouquinho Mais embaixo Aqui do leitor Vamos acessar aqui Os aplicativos Ele tem ó Controle remoto Já instalado aqui O programa Rádio FM também Que é bem legal Muita gente utiliza até hoje Rádio FM no smartphone A câmera frontal dele Nessa gotinha Aqui em cima É uma câmera de 13 megapixels Tá? Isso é outro diferencial do Mi A3 também O Mi A3 tem uma câmera de 32 megapixels Esse aqui é 13 Aqui você tem em cima Somente o alto-falantezinho Pra chamadas O outro diferencial também Desse aparelho Em relação ao Mi A3 É a tela Essa tela aqui É uma tela LCD De 6.3 polegadas Não é uma tela AMOLED É uma tela LCD 6.3 Contra uma tela AMOLED Do Xiaomi Mi A3 De 6.09 polegadas Essa tela aqui Ela tem uma resolução maior Do que a tela do Mi A3 Essa daqui tem uma resolução De 409 ppi E a do Mi A3 Tem uma resolução de 282 ppi Esse smartphone também Ele não tem LED de notificações O Xiaomi Mi A3 tem Uma bateria de 4000 mAh Com carregamento fast charge De 18 watts Contra uma bateria de 4030 Do Xiaomi Mi A3 também Vou agora instalar A Play Store aqui pra vocês E aprendam de uma vez por todas Todos os smartphones da Xiaomi Versão chinesa Que não tem a Play Store instalada É muito simples Acessa aqui a loja de aplicativos Bota na busca O tecladinho vai estar todo confuso Você clica aqui Do lado da lupa Aqui Aí muda o teclado Digita Play Espaço Store E dá a busca aqui Rola lá pra baixo Nesse verdinho aqui de baixo Nesse pequenininho aqui Clicou nele Primeira coisa que a gente vai instalar É a Play Services Quando abrir essa página aqui Instalou a Play Services Aí você já pode em seguida Instalar o Google Play Que é a Play Store Aqui ele já instalou Então vamos instalar agora a Play Store E agora aqui é só Já instalada a Google Play Services Só instalei a Play Store em seguida E aqui a gente abre ela agora Vai fazer a checagem aqui E já abre pra mim Pra digitar as credenciais Do Google E aqui agora é só acessar a Play Store Já configurei minha conta Já baixei aqui o YouTube E vamos testar agora O som Pra vocês poderem conhecer também aqui A qualidade dele Vamos lá Aqui em tela cheia Como eu falei pra vocês É uma tela LCD Mas é uma tela muito bonita também E aqui ele não tem Lógico Não tem som estéreo Só sai aqui embaixo Ele não tem também Nenhuma película aplicada na tela Não tem que tomar cuidado Compre uma película junto Compre uma case legal também pra ele Pra proteger Essa tela é bem Bem exposta Tá? Bem exposta Vou colocar aqui a case dele agora Pra gente ver como é que fica Se ela protege realmente ou não Vamos ver aqui E ela tem uma beiradinha aqui Ao redor da câmera Tá vendo? Eu acho que não protege muito não Gente Esse arranhadinho que dá É da beiradinha dela Ela tem tipo uma bainha Não sei se vocês conseguem ver aí Ela é altinha Tem tipo uma bainha Aqui embaixo ela tem uma tampinha As cases tem vindo agora Da Xiaomi Todas assim Aqui na tela ela protege bem Na tela sim Ela tem uma borda bem Bem tranquila Você pode apoiar assim Que não vai arranhar a tela Agora aqui atrás Eu tenho lá minhas dúvidas Vou tentar botar aqui De perto pra vocês Tá vendo? Parece que a câmera ainda fica Um pouquinho de nada pra fora Quer dizer Se tiver um grãozinho de areia Já vai arranhar A lente da câmera aqui Tá? Mas é uma case que fica bonita Também Não tira a beleza do aparelho Fica legal Vamos ver as fotos aqui agora Câmera Vamos embora Isso aqui vocês entenderam O que que é, né? Ele tá informando Que tem a foto No formato macro Tá? Não tô brincando não É verdade Essa florzinha aqui É o símbolo da foto macro Vamos embora Aqui ó 0.6x Que é a abertura wide angle 1x E 2x Câmera com inteligência artificial Aqui o modo macro Na florzinha Tá vendo? Modo macro Deixa eu pegar alguma coisa E fazer uma foto macro aqui Galera Muito top Muito top Olha isso Olha a riqueza de detalhes Da foto macro Pega todos os detalhezinhos Cara Que a olho nu Você não consegue nem ver Muito show Muito show Aqui vamos agora Na galeria Consultar as fotos Que eu tirei Que foi a primeira No modo macro Aqui a selfie Tá? Com embelezamento desligado Ok? A selfie normal 16 megapixels É uma selfie boa Mas lógico Lógico não chega perto Da de 32 megapixels Tá? Mas é uma selfie boa Aqui ele tem o formato Panorâmico também Pra selfie Deixa eu abrir aqui Ele tem o formato panorâmico também Pega uma amplitude bem maior E aqui com o fundo desfocado Tá? Fundo desfocado Tem uma riqueza de detalhes boa também Como eu falei pra vocês Não é igual A de 32 Mas faz uma selfie Muito boa também Tá? Aqui A câmera de 48 megapixels Vamos chamar no zoom Que ela vai Tá vendo? Com um zoom bacana Aqui Aqui é do lado Resolução normal 1x Aqui Wide angle Com abertura 0.6x Uma abertura muito maior Aqui no zoom de 2x Que é o zoom óptico dele 2x E aqui no zoom de 5x Que é o zoom máximo Tá? 5x Foi isso então galera Tá aí pra vocês apresentado O Xiaomi Redmi Note 8 Versão chinesa 4 de 1,64 Nessa cor branca Linda Linda, linda, linda Links pra você comprar Vão estar aqui embaixo Pra você importar pela Banggood Lembrando que tá tendo parcelamento Em 3x sem juros Até o dia 27 Comprando no mês de setembro Você vai estar participando Automaticamente Do sorteio de 5 prêmios No dia 6 de outubro Pela loja Banggood Utilizando os meus links Tá bom? Foi isso então galera Espero que tenham gostado Deixe aquele like E vamos compartilhar bastante aí Tamo junto Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até a próxima Valeu!